Anaí perdeu a paciência com Christian Chaves, a coisa está feia lá na família RBD, porém tem melhorado na família de Gabriel Saturado Soto, que parece que a amante ficou até com ciúmes. Como assim, Zéu? Vamos começar do começo aqui falando da Anaí e do Christian. Eu fiz um vídeo não tem muito tempo falando que os RBDs estavam meio que chateados com a Anaí porque ela desejou feliz aniversário ao empresário que supostamente teria roubado o RBD. Digo supostamente porque ainda estão aí esperando o resultado das investigações. Pois muito que bem. Então agora que ele voltou para o México, ele estava no Brasil recentemente, né? Ele voltou e os jornalistas fizeram a pergunta que todo mundo queria saber. É verdade que vocês estavam chateados com a Anaí? Aí o que foi que ele respondeu? O único que eu posso dizer é que se fala muita coisa. É, não disse nada. Que se fala muita coisa e se a gente for desmentir tudo que sai, não dá. Mais ou menos foi isso que ele disse. Mas também não desmentiu com todas as letras se estava chateado ou não. Parece até aquelas respostas das plantas do Big Brother Brasil que não querem jogar e vai lá ensabuar a coisa. Aí depois perguntaram. Mas vocês estão bem com a Anaí? Ou seja, insistiram. E ele? Somos irmãos. Mas como toda família não nos vemos todo o tempo. Ou às vezes queremos um espaço. E como família temos nossos desencontros. Ou seja, nem sempre vai concordar com o que o familiar concorda. E isso é a mais pura verdade, né? Ave Maria. Se a gente for falar que os problemas que cada um já teve com a família, tem uma parente, por exemplo, que a gente já não sabe o que faz. Já entregou pra Cristo. Porque é caso realmente ali perdido. Ali é muita oração, muito jejum. A gente já não sabe mais o que fazer. Mas isso não quer dizer que estamos chateados. Ou seja, acho que foi uma resposta boa nesse sentido. Porque aqui ele falou. Não, é uma família. A gente se desentendeu e tal. Mas a gente tá bem. O subtexto aqui é esse. Aí, um repórter lá, que você sabe como é que é esse povo, né? Insistente, chamou outra vez ele pra xinxa. E falou assim. E o que você acha de que estejam vinculando ela, ou seja, a Anaí, dizendo que supostamente esse dinheiro que se roubou foi para a campanha do marido dela? Para quem não conhece o marido dela, parabéns. Porque realmente é um ser humano que não vale muito a pena conhecer. E aí insistiram. E ele continuou. Na verdade, eu sei que é delicado. Por isso, é melhor deixarmos esta parte judicial para o pessoal lá que tem que ser responsável disso daqui. Ou seja, achei a resposta, digamos... Aqui sim, outra vez, achei a resposta um pouco assim, saboneteira. Mas também não achei terrível. Não achei que ele jogou os cachorros em cima da Anaí, nem nada do tipo. Mas parece que ela não entendeu dessa maneira. Porque ela foi na rede social dela e aí ela realmente jogou os cachorros em cima dele, mostrando que não gostou de jeito nenhum. Ela falou assim o seguinte. Não são somente boatos. É absolutamente falso. Resposta pouco clara. Não gostou. Tristemente, vai perdendo a sua memória. Bom, muitas questões para comentar aqui. Primeiro de tudo, eu acho que foi até bom ela dar aqui essa resposta na rede social. Porque pelo menos pela primeira vez, ela disse com todas as letras que é algo falso. Ela não viu assim com as invasivas dela. Que a gente ficava assim meio desconfiado. Até porque a gente conhece como é o marido. A gente sabe que não vale realmente um picolé de tamarindo. O cara realmente é bandidão. Embora pareça o Chuck Boneco Assassino depois de ser destroçado por um caminhão de lixo. Então, pelo menos, ela deu a cara dizendo aqui que é falso. Agora, ter ficado chateada com o Christian, acho que foi mais aí uma questão de expectativa. Talvez, não sei. Ela esperava que ele fosse desmaiar. Dizer, não, imagina como é que vocês falam uma coisa dessa. Às vezes acontece isso com a gente, né? A gente espera que amigo ou amiga, não sei, um parente, qualquer pessoa que a gente gosta, que essa pessoa também lhe defenda com unhas e dentes. E não foi muito bem o que aconteceu aqui. Mas eu também acho que as perguntas não foram, assim, feitas em tons muito, como é que eu vou dizer, muito fortes para que o Christian também viesse com respostas muito fortes. Acho que talvez quando ele falou, são boatos, talvez ele já botou aí dentro um subtexto querendo dizer que não é verdade. Mas, no caso aqui, ela já interpretou esses são só boatos. Como assim? São boatos. A gente ainda não tem certeza. Provavelmente por isso que ela ficou aqui retada com ele. Você acha que quem está certo nesse acontecimento aqui, você acha que ela realmente se doeu por pouco? Ou realmente faltou aí um pouco, digamos, de amizade por parte do Christian? E aí já começam a dizer que ele também foi ingrato com ela, porque quando ele se assumiu, ela que ficou lá do lado dele, ele estava com dificuldade de conseguir colocar música nas rádios. E ela gravou lá um feat com ele, né? Ajudou bastante, mas, pombas, ele também ajudou ela. Não tem uma história dizendo que foi ele que insistiu para o diretor da novela Rebelde, o Pedro Damian, para que ele convencesse a Televisa de colocar ela para fazer Minha Colute. Também tem o quê? Seis meses lá que eles estavam fazendo a turnê e ela ficou doente. E aí, nisso, para a parte dela não ser cortada totalmente do show, já que ela não estava, ele se vestiu de Anaí, cantou a música que ela iria cantar. Então, assim, na minha visão, eu que não sou fã assim, do que não acompanho tudo, mas pelas coisas que eu li aqui, acho que ninguém deve nada a ninguém nesse sentido. E acho que a postagem da Anaí está bem até a parte que ela fala, é absolutamente falso. Na parte quando ela fala assim, resposta pouco clara, tristemente, vai perdendo a sua memória, aí eu já acho que foi uma alfinetada que talvez ela não precisava. Ela poderia dizer assim, não são somente boatos, meu amigo, é absolutamente falso, de verdade é falso. Pronto, aí eu acho que ela não incitaria esse... Porque você sabe como são os fãs do RBD, não são todos. A gente tem Dona Lola, que ama a Dulice Maria, a gente tem a própria Verônica Chiarelli, aqui do canal também, que é fã da Anaí. Porém, a gente sabe que no meio dos fãs tem também aí umas quadrilhas da pesada, nós temos as Vondes, já viu o vídeo das Vondes que eu fiz aqui, que a Dona Lola pediu, eles são perigosos, cuidado. Tem também os pôneis, que pôneis, os pequenos pôneis? Não, esses pôneis são diferenciados, eles querem que a Anaí fique com o Alfonso Herrera, não sei nem se a Anaí fala oi para o Alfonso Herrera, quanto mais ficar junto, mas o povo ainda insiste que eles vão ficar junto. Ou seja, muita maconha que ainda não foi habilitada pela Anvisa. Aí não pode, né, gente? Tem que ser a medicinal. Porque eu amo todos, não? Todos os LVDs são muito especiais para mim, mas a Anaí salvou a minha vida. Se não fosse para ela, eu não estivesse aqui. Então, é uma coisa que para mim vai ficar sempre, não somente nessa ocasião, senão quando minha tia morreu ao final do RVD, minha família inteira teve que viajar para o interior para fazer as coisas, não? E eu não podia porque eu estava nos últimos capítulos do... gravando os últimos capítulos. E a Anaí foi para a minha casa, ela me levou para a sua casa, me fazia de café da manhã, e falava assim, gente, sim, gente, a verdade é que a Anaí é um ágil. As pessoas não sabem... As pessoas, de verdade, não sabem a qualidade humana que a Anaí tem quando ela... É assim. Acabou a marginal. Tchau. Tchau.